Olá, Pai do Senhor para todos. Eu quero falar com vocês a respeito de amizade, de amigo. A amizade é uma coisa preciosa que todos nós procuramos. Procuramos um amigo, procuramos um irmão e muitas das vezes a gente tem eles na vida da gente. Mas a gente tem um amigo, muitas das vezes a gente tem um amigo no momento que a gente dá uma festa, no momento que a nossa vida está muito boa. Então a gente encontra vários amigos, mas eu quero falar de uma amizade que eu botei como título, o seu amigo sente a sua dor. Porque se eu faço uma festa, se eu faço um banquete e eu chamo uma pessoa, aquela pessoa ela vai porque eu tenho algo para oferecer para ela. Mas quando eu não tenho nada para oferecer para ela, pelo contrário, se eu estou precisando que ela ofereça para mim, Então, aí eu vou ver o meu amigo, porque o meu amigo sente a minha dor, o seu amigo, ele sente a sua dor. Ele chora com você, ele sorri com você, ele se alegra, ele está contigo em todos os momentos, em todas as ocasiões. Esse é o seu amigo, o seu amigo não é aquele que está na sua casa, quando você está em festa, em momentos felizes. O seu amigo é aquele que está em todos os momentos contigo. O seu amigo não é aquele que está quando você está por cima, que você está com dinheiro, que você está com fartura, com abundância. Esse é o seu amigo, esse é o seu amigo, ele se preocupa, ele liga para você, ele procura saber como você está, se você está bem. Mesmo ele sabendo que você está bem, ele liga para você, para marcar alguma coisa. Mas quando ele vê que você está mal, ele liga para você, para se compadecer da sua dor, do seu sofrimento. Esse é o seu amigo, é o amigo para todos os momentos, para todas as horas. E eu quero falar com você, de alguns amigos, de alguns amigos que eu tirei da Bíblia, de algumas amizades que eu tirei da Bíblia, para dizer para você que o amigo, tem um ditado popular que diz que o amigo é pau para tudo. O amigo, o amigo ele é aquele que, se eu estou no escuro, ele está comigo, se eu estou no claro, ele está comigo, se eu estou chorando, ele chora comigo, se eu estou sorrindo, ele também sorri comigo. E se eu sumo, se eu não apareço mais, ele procura por mim, ele vai saber o que está acontecendo, onde é que você está. O seu amigo, quando você some, ele vai te procurar, mas quando você some e ele não te procura, ele deixa a desejar como amigo para você, porque Jesus é o nosso melhor amigo, mas ele fez, o homem nos fez para sermos amigos uns dos outros. A amizade é um presente, é preciosidade, que nós não podemos perder, jamais, é a amizade. Então, eu quero dizer, de alguns personagens bíblicos, eu quero falar de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, está lá em 1 Samuel, eu não vou ler, mas está lá em 1 Samuel 20. Elias e Eliseu, eu quero falar para você, que Elias e Eliseu, eles eram tão amigos, que eles não conseguiam viver um sem o outro. A amizade, ela faz você sentir falta do outro. Ela faz você, quando o outro some, o amigo procura. Quando o amigo não é aquele que está na tua casa toda hora, quando você faz uma festa, quando você chama para jantar, quando você chama para comer com você. Aquele é um amigo, mas no momento que você está na sua fraqueza, na sua fragilidade, aquele mesmo amigo, ele tem que estar presente na sua vida, ele tem que estar presente com você. Amém? Ele tem que estar presente com você. E se ele se ausenta no momento da sua tristeza, no momento que você perdeu o emprego, no momento que você está mal, no momento que você está... Seja o que for na sua vida, numa enfermidade, num momento ruim da sua vida, numa perda familiar, se ele não está presente com você, mesmo para se solidarizar com você, ele não se mostra amigo, porque o amigo não é aquele que está festejando com você. Aquele que está festejando com você, ele está se alegrando com você, mas ele também precisa estar no momento da sua dor, chorando com você. A Bíblia fala de Elias e Eliseu, que Elias e Eliseu, eles eram amigos, muito amigos, demais. Tanto é que Elias, ele... Deus ia tomar Elias numa carruagem de fogo. E Eliseu, ele não estava preparado para que o amigo dele se separasse dele. Ele sempre dizia, não, eu não quero... eu não quero... eu não quero ver... Ele não queria acreditar, porque ele não queria que o amigo dele fosse embora, saísse de perto dele. Tanto é que ele disse para ele que ele deixasse para ele a capa dele. Então, o Eliseu, ele só foi ser Eliseu, depois que Elias, que ele foi ser mesmo, assumir a função dele na terra, depois que Elias foi tomado numa carruagem de fogo. Então, eu quero falar com você a respeito também de Jônata. Jônata e Davi. Jônata e Davi é um exemplo de amizade. Jônata, filho de Saul, do rei Saul, Davi era... ele era um... alguém que ajudava Saul, que estava ali para ajudar Saul naquele momento difícil. Davi foi aquele que matou os gigantes Golias. Davi se fazia... ele era amigo de Saul. Ele era amigo de Saul. Mas Saul via Davi como um inimigo, como uma ameaça para ele. porque ele tinha medo, porque... de perder o reinado para Davi. E ele ali, ele começou a querer matar Davi. Mas Jônata, o filho de Saul, ele era contra o seu próprio pai, mas era a favor do amigo. A favor do amigo Davi. E ele livrou o amigo, muitas das vezes, do seu próprio pai matar Saul. Saúl, amigo é aquele que nos livra do mal, é aquele que nos tira da tempestade. Quando a gente está num momento de tempestade, vem um amigo com a bonanza. A bonanza pode ser uma palavra... uma palavra doce que você vai falar para a pessoa no momento amargo. No seu momento amargo, chega alguém falando uma palavra doce. Esse é o amigo, que está contigo, que está te abraçando, que está dizendo para você, olha, eu não tenho te visto, você sumiu, o que aconteceu com você? Tenho orado por você, tenho sentido sua falta. O amigo liga para você, ele pega o telefone e liga para saber o que aconteceu com você. Esse é o seu amigo. Quando você some que ele não te procura, que ele não quer... Ele pode ter anos de uma dita amizade com você, mas se você some e ele não te procura, ele não é o seu amigo. Porque o seu amigo, ele vai te procurar. Quando você tiver sumido, que você sumiu, o seu amigo, ele vai ligar para você, vai pegar o telefone e ele vai ligar, ele vai procurar saber o que está acontecendo com você. O que está acontecendo? Que eu não te vejo mais, eu não estou ouvindo mais falar de você. O que está acontecendo com você? Esse é o amigo. Agora, se você chama ele, para ele ir na sua casa, porque você está dando um banquete, uma festa, e ele vai, e no seu momento de dor ele não vai, ele não pode ser o seu amigo. O seu amigo, ele está em todos os momentos com você. Esse é o amigo. Lá também, eu quero falar de José do Egito. José do Egito e seus irmãos. José do Egito e seus irmãos. José, se ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos dele não foram amigos dele. Jogaram ele num poço, num buraco. venderam ele como escravo, mas mesmo assim, no momento da escassez, quando não tinha alimento, quando não tinha nada, ele se mostrou amigo para os irmãos. Aqueles irmãos que fizeram todo o mal para ele, ele pagou com o bem. não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. Ele mostrou que ele era amigo e ele pagou o mal com o bem, porque ele alimentou o pai, alimentou os irmãos, num momento difícil, num momento da escassez. Ali era o momento de fome. Mas, de repente, você está num momento de fome, num momento de fome de alguém falar uma palavra para você, de alguém te levantar, que você está caído. Essa pode ser a sua fome. A escassez, no momento, lá do José do Egito, quando faltou alimento, e José do Egito, ele teve um sonho, e ele começou a estocar, a guardar alimento. E, no momento, os seus irmãos, aqueles que venderam ele, que jogaram ele no poço, e que maltrataram ele, e que mentiram para o seu pai, dizendo que o irmão estava morto, foram aqueles mesmos irmãos que foram ali sem saber de nada. E eles foram lá, porque eles estavam com fome. E aquele irmão, se estivesse morto, não estaria matando a fome deles. Mas aquele irmão, Deus tinha um plano na vida daquele irmão. um plano de pagar o mal com o bem, com a sua própria família. Porque ele alimentou a sua família, ele abraçou os seus irmãos, e ele disse, eu sou o José do Egito. Então, ele disse, José do Egito, eu sou o irmão, aquele que vocês venderam, que vocês venderam no Egito. Ele disse para os irmãos, eu sou o José, aquele que vocês venderam no Egito. Mas ele foi amigo. Amigo, porque ele não guardou mágoa, não guardou rancor, não guardou ressentimento, ele não guardou nada. O que ele guardou? Foi amor. Porque no momento difícil da vida dos irmãos, José se revelou amigo. Se revelou amigo para os inimigos, porque os próprios irmãos dele, foram inimigos dele. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um plano maravilhoso. Em tudo isso que aconteceu, as coisas às vezes acontecem na vida da gente, e a gente não entende. José, ele foi maltratado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi jogado no poço. Os irmãos mentiram para o pai dele, que ele estava morto, mas José não pagou o mal com o mal. José, ele pagou o mal com o bem. Ele salvou a vida dos irmãos, que um dia jogaram a vida dele no lixo. Mas ele salvou a vida dos irmãos. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que nos quer bem. E nós, como servos do Senhor, temos que querer bem a todas as pessoas na face da terra. Amém, meu primo Jorginho. Valéria, Menegus, Deus te abençoe. Neucia, Oliveira, Deus abençoe. Então, José do Egito, é um exemplo de amigo. Um exemplo de amigo. Porque os anos passaram, ele poderia ter guardado aquele ressentimento, aquela mágoa. Mas ele disse, ele disse para os irmãos, eu sou o José, aquele que vocês venderam. Ele teve a oportunidade de dizer para os irmãos, eu sou o José, aquele que um dia vocês venderam lá no Egito. E hoje, eu estou aqui matando a sua fome. Porque eu sou o irmão. Leva para casa, leva para o meu pai, leva para casa. Ele pensou nos irmãos. Então, o amigo é aquele que nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de alegria, de tristeza, ele está sempre do teu lado, ele está sempre contigo. Eu também quero dar um exemplo de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi é um exemplo maravilhoso. É um exemplo maravilhoso que a Bíblia nos dá. Não é? Porque Ruth, ela já tinha perdido o seu marido e ela tinha duas noras, porque ela tinha dois filhos e ela perdeu também os seus dois filhos. E ela ficou só com as duas noras que já não eram mais noras, porque ela não tinha mais filhos para casar, mas aquelas das duas noras, as duas queriam até ficar com ela, todas as duas. Mas ela disse, não, vai para casa, vai buscar seus parentes. Mas uma delas disse, não, eu vou ficar contigo o tempo todo. Aonde tu pousares, ali eu pousarei. Aonde te potares, ali eu estarei. Aonde te sepultares, ali eu quero ser sepultada. Então, a Ruth, ela com a Noemi foi um exemplo. A Noemi era uma mulher amarga, amargurada, porque era uma mulher sofrida, porque ela tinha perdido, ela tinha perdido o seu marido, ela perdeu o seu filho, ela perdeu o outro filho, ela não tinha mais ninguém, mas Ruth jamais abandonou Noemi. Ruth, ela ficou o tempo todo com a Noemi. Esse é o amigo, aquele que não te abandona, aquele que está contigo o tempo todo, aquele que se afasta de você no seu momento da dor, esse não é seu amigo, esse nunca foi seu amigo, porque o amigo é aquele que se aproxima de você no momento da dor, mas você tem um amigo, um amigo que mesmo em todos os momentos ele está contigo, esse amigo nós vamos falar sobre ele depois. Mas antes de falar desse amigo, eu quero falar também que uma amizade verdadeira é um tesouro na vida de qualquer pessoa. Então, uma amizade verdadeira é um tesouro na vida de qualquer pessoa. Eu quero falar para você de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eram três homens de Deus, três homens de Deus que não negavam a sua fé, jamais negaram a fé, eles não negavam a fé, e eles preferiam que fossem jogados numa fornalha de fogo, mas eles não negaram a fé hora nenhuma, porque eles eram amigos de Deus, eles eram amigos de Deus, quando a gente é amigo de Deus, a gente morre pela causa do Senhor, a gente morre pela causa do Senhor, a gente se dá pela causa do Senhor. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram jogados numa fornalha ardente de fogo, porque eles eram homens de Deus e eles não quiseram negar ao Senhor de jeito nenhum, e eles estavam preparados, eles disseram podem jogar, podem nos jogar na fornalha de fogo, e eles, ali é uma mistura de fé e amizade, porque eu sou amiga de Deus, para eu provar que eu sou amiga de Deus, eu tenho que ter muita fé para eu jogar dentro de uma fornalha de fogo, eu tenho que ter muita fé, como eu vou, eu viva, eu viva, eu deixar jogar, porque eu amo o meu Deus, porque eu sou amiga de Deus, porque Deus é o meu amigo, porque quando eles se deixaram jogar na fornalha de fogo, talvez você possa, está sendo jogado numa fornalha agora, uma fornalha de fogo que está queimando a sua vida, queimando sua alma, queimando o seu ser, mas saiba que o quarto homem da fornalha está contigo, porque quando eles entraram ali, ali só de destapar um buraquinho, a pessoa já sentia um fogo tão quente, que já poderia morrer ali fora mesmo, sem entrar na fornalha, mas a palavra de Deus diz que quando eles estavam lá dentro, eles não se queimaram de forma alguma, porque o quarto homem da fornalha entrou ali e o amigo, o nosso amigo, o quarto homem da fornalha, ele entrou ali, o varão de branco, ele entrou ali e aqueles três homens saíram sem nenhuma queimadura sequer, saíram ilesos, sem nenhuma queimadura. Então, o quarto homem da fornalha é o próprio Jesus, é o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é o quarto homem da fornalha. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui para chamar. Deixa eu ver se eu não consigo mexer aqui para chamar. Não, 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 adicionei, agora não sei se vai aguentar a, não sei se vai aguentar a internet, mas continuando, continuando a falar com vocês, eu quero falar, o amigo, eu quero abrir aqui em provérbio 17, provérbio 17, 17, diz assim para nós, provérbio 17, 17, eu não estou conseguindo colocar você aqui, não estou conseguindo de jeito nenhum, mas que você possa participar nessa live, beijo minha sobrinha querida, amo você, amo todos vocês, Elizabeth Cotrim, amo você querida, Elizabeth, eu quero dizer para você, eu quero ler para você, é o provérbio 17, 17, que diz assim, em todo tempo, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão, então em todo tempo, angústia se faz irmão, o seu amigo é aquele que no seu momento, beijo minha amada, que no seu momento de dor, no seu momento de angústia, o seu amigo se faz irmão, se faz presente, quando você se afasta, quando você some, ele sente saudade, ele sente falta de você, ele procura você, ele liga para você, eu já estou na minha casa, eu vim ontem de noite, Elizabeth, eu fiquei lá até ontem, cheguei em casa ontem, 11 e pouco da noite, ela está na casa dela, viu, ela está reagindo, graças a Deus, Deus está trabalhando, está difícil, mas, mas Deus está trabalhando, está agindo, amém? é difícil, então, então aqui diz que em todo o tempo, no provérbio 17, 17, diz assim, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia, ele faz irmão, então em todo o tempo quando você dá amor para o seu amigo, na sua angústia, ele se faz seu irmão, quando você tem um amigo que você zela pelo seu amigo, não, está lá com a com a mãe dela, está lá, está na pavuna, em todo o tempo Elizabeth Cotrim, ela está lá na pavuna com a mãe dela, ela vai embora semana que vem, então em todo o tempo, quando você ama seu amigo, quando você dá amor ao seu amigo, no seu momento de angústia, esse seu amigo, ele vai se fazer irmão para você, porque tem muita gente dizendo que é amigo, tem muita gente dizendo que ama, que é amigo, mas é um amigo que é um amigo no momento da sua festa, que você dá uma festa, que você está alegre, está numa festa, aí todo mundo é amigo, todo mundo te quer, todo mundo quer porque você está oferecendo alguma coisa, mas quando você não tem nada para oferecer, aí você precisa do amigo, porque o amigo precisa estender a mão, ou você também, eu, precisa oferecer a minha amizade, e a minha amizade é no momento não só da alegria, mas eu tenho que estar amiga em todos os momentos, se eu estiver desempregado, meu amigo vai se afastar de mim, porque eu perdi o emprego, porque agora eu, eu agora tenho um outro status, o meu amigo agora não quer mais amizade comigo, o amigo é aquele para todo tempo, em todo tempo da nossa vida, ele é o nosso amigo, então o amigo entra na fornalha contigo, é aquele que entra na fornalha, é aquele que entra no fogo, se você está no fogo, ele entra com você, se você está no refrigério, ele está com você, se você está na prosperidade, com certeza, ele vai prosperar junto com você, porque ele vai estar naquele ambiente com você, mas se você está na dor, ele precisa estar presente com você, porque o melhor amigo é aquele que estende a mão para você, quando você está caído, porque no momento que nós estamos caídos, é no momento que nós precisamos que alguém estenda as mãos para nós, e é nesse momento que a gente vê os amigos, os amigos são esses que você vai ver no momento que você está caído, porque no momento da festa, no momento que vocês estão trocando uma festa, que vocês estão brincando, bebendo, se divertindo, você está ali numa amizade, de repente aquela amizade, acabou a festa, acabou a amizade, entendeu? Acabou, é como que se diz, acabou o vinho, acabou a festa, então, na verdade, o amigo, ele é para tudo, ele é para todos os momentos da sua vida, então, aquele que ama, Elias amava Eliseu, e ele ficou muito triste, quando ele ficou sem, Eliseu ficou muito triste, quando Elias se foi, quando o o senhor tomou Elias numa carruagem, diz que o senhor tomou Elias numa carruagem, e também Jônatas era filho de Saúl, Saúl era inimigo de Davi, mas Davi era amigo de Jônatas, e Jônatas jamais, Jônatas jamais abandonou Davi, ele preferiu a amizade de Davi, ele ele protegia Davi contra a fúria do próprio pai, do próprio pai de Jônatas, que era o rei Saúl, então, esse era um amigo, o amigo é aquele que diz pra você assim, às vezes você precisa, você tá tão calado, o amigo chega, bate no seu ombro e fala assim, olha, Deus tá falando comigo, que eu, pra eu te dar um abraço nesse momento, é aquele que vem te dar um abraço, no momento que você às vezes nem tá demonstrando que tá triste, mas aquela pessoa sente de Deus em dar um abraço, um abraço e te abraça e te aperta, encosta o coração no coração, é aquele que sente a batida do seu coração, Jesus é o meu melhor amigo, Jesus é o seu melhor amigo, Jesus é aquele que jamais você pode se afastar, você pode se entristecer nessa vida, mas com Jesus você tem que saber que ele é aquele que sabe conduzir a nossa vida, é ele que sabe o melhor pra mim e pra você, então, na tua angústia, na tua angústia, você vai ver quem é o seu amigo, porque aqui diz aqui, pra encerrar, eu leio de novo esse versículo, em todo tempo ama o amigo, ama o amigo, ama o amigo, e na angústia se faz irmão, então, eu preciso ser amigo, na verdade, nós precisamos ser amigos de todos, porque nós não podemos ter inimizade, a inimizade, eu preciso ser amigo de todos, porque Deus se alegra da minha amizade, eu não posso pagar o mal com o mal, eu não posso jamais pagar o mal com o mal, se alguém me fizer o mal, eu tenho que colocar diante de Deus e entregar pra Deus, Senhor, está nas Tuas mãos, porque eu não posso ser inimiga de ninguém, porque eu, o inimigo, é aquele que já está debaixo dos nossos pés, Jesus venceu ele, Jesus venceu a morte, e ele venceu o inimigo, ele venceu por amor a mim e por amor a cada um de nós, então, que você possa ficar com essa palavra, que o Senhor fale mais no seu coração, eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, cada um que está assistindo essa live, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Seu amor possa inundar o nosso ser, Senhor, tira tudo que não procede de Ti das nossas vidas, todo ressentimento, toda angústia, toda mágoa, toda dor, tudo aquilo que causa inimizade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tirar das vidas de cada um de nós, e que o Senhor, Pai, que é o nosso amigo, que o Senhor continue, Senhor, sendo nosso amigo e fazendo de nós amigos de cada um dos outros, para que no momento da nossa angústia, a gente possa encontrar um amigo, um irmão, em nome de Jesus Cristo, amém. eu tenho um canal no YouTube, Pastora em Ação Vandaluce Vieira, Pastora, tudo junto, não, é separado, Pastora em Ação separado, Vandaluce Vieira, você vai lá no YouTube e escreve Pastora em Ação Vandaluce Vieira, que lá você vai, tem várias pregações minhas, e tem entrevistas, e você vai lá, se inscreva no meu canal, bate no sininho, você curte as pregações, você ouça as pregações, porque Deus quer falar bastante na sua vida, amém? Ficam na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.